A presença foi computada. Presidência nos termos do paráfrafo primeiro do regimento do artigo 132. Nos termos do paráfrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requer imenso dos seguintes deputados. Deputado Mauro Tramonte, quer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Segurança Pública em Belo Horizonte pedir providências para que se promova a urgência, com urgência, liberação de recursos para a manutenção dos presídios do sul de Minas, haja vista as condições precárias de trabalho vivenciadas pelos profissionais e presos daquela região. Em votação, requer imenso dos deputados com a própria, permanece por 50. Aprovado. Requer imenso do deputado, delegada Cheira, seja encaminhada ao diretor do Departamento Penitenciário Nacional em Brasília pedindo informações sobre os recursos repassados pelo DPEM ao Estado de Minas Gerais. Em votação, requer imenso dos deputados com a própria, permanece por 50. Aprovado. Requer imenso do deputado, delegada Cheira, seja encaminhada à Guarda Municipal de Juízes de Fora pedindo providências para maior patrulhamento na região do Independência Shopping em Juiz de Fora, devido aos recorrentes assaltos ocorridos naquela região. Em votação, requer imenso dos deputados com a própria, permanece por 50. Aprovado. Requer imenso do deputado, delegada Cheira, seja encaminhada à Polícia Militária de Minas Gerais pedindo providências para maior patrulhamento na região do Independência Shopping em Juiz de Fora, devido aos recorrentes assaltos ocorridos naquela região. Em votação, requerimento. Se os deputados com a prova, permaneço com cinco anos. Aprovado. Requerimento do deputado Betão que seja encaminhada à Subsecretaria de Inovação e Logística do Sistema de Defesa Social da Secretaria de Estado de Segurança Pública em Belo Horizonte e pedir providência para que reveja a decisão de indeferimento da remoção da servidora Lucilena da Silva Santos, MASP, 144-327-9, uma vez que, como já exposto e comprovado em processo administrativo, a ex-subsecretaria, seu esposo militar do Exército Brasileiro foi transferido para a cidade de Juiz de Fora. Isso é outra coisa, não tem o lei de laudo. Tem que padronizar isso. O servidor tem que acompanhar o marido ou a mulher. Em votação, requerimento. É, automaticamente. Em votação, requerimento. Se os deputados com a prova, permaneço com 50. Aprovado. Lembrando, deputado João Leite, que nós conseguimos aprovar meio que a fósseis, o deputado Rogério Correia, no final daquelas votações do ano passado, pediu a inversão do processo de votação e retirou o parecer da Comissão de Administração Pública. Depois de muito apelo nosso ao presidente, nós acabamos aportando a mesma emenda em um outro projeto e acabou sendo sancionado, o que permite hoje aos policiais e bombeiros militares acompanhar o cônjuge ou companheiro nessas circunstâncias, enquanto servidores públicos. Vossa Excelência trouxe uma boa sugestão. Vamos pedir à nossa consultoria, à doutora Harmonia, para que elabore uma emenda da Comissão de Segurança Pública, emenda da Comissão de Segurança Pública, para que estabeleça um critério, os mesmos moldes que foram estabelecidos, que se encontram na Lei Federal 8.112,90, o Estatuto dos Servidores Públicos da União, em que trata do acompanhamento de cônjuge ou companheiro por par de servidores casados, para que não haja a separação de servidores públicos quando da transferência de um servidor ou outro. Apenas para que a doutora Harmonia possa entender de forma mais rapidamente, o dispositivo se encontra na Lei 8.112,90, o Estatuto dos Servidores Públicos da União, conforme foi aprovado aqui por nós, em casos semelhantes à Polícia Militar e Bombeiro Militar. Deputado Betão, requerimento seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, à Secretaria de Estado de Segurança Pública, em Belo Horizonte, pedir providência para que adquira sistema de rádio transmissor para a Companhia da Polícia Militar de Batias Barbosa. Em votação ao requerimento, senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento do deputado Betão, seja encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais e à Secretaria de Segurança Pública, pedido de providência para disponibilizar viatura caracterizada à Polícia Civil para a delegacia que atende à comarca de Matias Barbosa. Em votação ao requerimento, senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento do deputado Cleitinho Azevedo, deputado que subscreve e requer de vossa excelência, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providência para apuração de mau uso do dinheiro público com vista à identificação de 180 viaturas novas no tempo, sob intempéries do tempo, como chuva e sol há aproximadamente seis meses, e que tão logo sejam as mesmas distribuídas à cooperação da Polícia Militar. Local onde se encontra aproximadamente 22 viaturas, na Avenida Amazonas, 6455, bairro Gameleira, viaturas, caminhonete, Toyota, Hilux, na Avenida Amazonas, 6455, Gameleira. Em votação ao requerimento, senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Passo à presidência dos trabalhos do deputado João Leite, o mais experiente, ao deputado João Leite, para apresentação de requerimento de autoria desse deputado. Tem a palavra, vossa excelência. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada audiência pública para debater o risco de rompimento, considerando parecer da defesa civil da represa da barragem B3 e B4 da Mina Mar Azul, no distrito de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima, e da barragem Forquilha, no município de Ouro Preto. Apenas para cientificar os colegas deputados, sua decisão tomada agora na comissão parlamentar de inquieto da tragédia de Brumadinho, para que as comissões temáticas possam não só fazer visita e promover audiência pública, para que haja um pouco mais de agilidade, considerando o objeto determinado daquela CPI. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos temas regimentais, seja realizada visita às barragens B3 e B4 da Mina Mar Azul, no distrito de São Sebastião das Águas Claras, município de Nova Lima, em Forquilha 1 e 3, em Ouro Preto, tendo em vista a elevação do risco de rompimento e rompimento 2 para 3, considerando alerta máximo. O requerimento, apenas para situar os colegas deputados, considerando que a defesa civil está afeta à Comissão de Segurança Pública, pelo qual há preocupação na segurança dessas barragens. Outro requerimento, desdobramento da audiência pública, promovida pela Comissão de Segurança Pública na última terça-feira. Os deputados que subscrevem requer de vossa excelência, nos temas regimentais, seja encaminhado ao governador do Estado pedindo providência para que proceda ao corte de cargos comissionados da estrutura administrativa do Estado para que, com essa economia, sejam destinados recursos para reforçar a segurança nas escolas estaduais e ainda para que possa ser mantido o contrato com a empresa TBI Segurança, responsável pela vigilância dos prédios vinculados à Secretaria de Estado de Educação. Requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigrafo da quinta reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater o anúncio do governador do Estado quanto ao cancelamento do contrato com a empresa TBI Segurança, responsável pela vigilância dos prédios vinculados à Secretaria de Estado de Educação. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao governador do Estado, ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, à Secretaria de Estado de Educação e de Governo, pedir de providência para suspender a decisão de cancelamento do contrato com a empresa TBI Segurança, responsável pela vigilância dos prédios vinculados à Secretaria de Estado de Educação, haja visto o grave impacto negativo na política de segurança pública e por colocar em risco os estudantes e docentes, além do patrimônio público das escolas. Requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigrafo da quinta reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater o anúncio do governador do Estado quanto ao cancelamento do contrato com a empresa TBI Segurança. Estes são os requerimentos. O último requerimento, requerimento conjunto entre deste deputado e a deputada Beatriz Serqueira, é que é o deputado e a deputada que subscreve, requer a vossa excelência em termos regimentais, seja realizada a audiência... A audiência pública para debater a PEC 06 2019 e o PR 1645-209, ambos em tramitação na Câmara dos Deputados, especialmente quanto aos impactos no regime de previdência dos servidores... Não é isso, não. Não é segurança pública, não. Dois militares. Está escrito. É uma santa mesmo, gente. Enquanto o outro requerimento não é retificado, passo a fazer a leitura do seguinte requerimento. Seja realizada a audiência para debater a ocorrência de furtos às propriedades que se encontram nas áreas de risco de rompimento da barragem da mina Mar Azul em São Sebastião de Águas Claras, distrito de Nova Lima. Após a sirene soar em 16 de novembro de 2019, os imóveis foram desocupados e há cerca de 200 moradores que foram abrigados em hotéis em Belo Horizonte ou em casas de parentes. Dentro dos locais, muitos são ocupados, cujos proprietários já suportam os reflexos econômicos da redução do turismo na região. Lembrando aos colegas deputados que a Vale, agora, deputado João Leite, passou a fazer, inclusive, o controle de quem entra e quem sai nas áreas que foram desocupadas, fazendo papel de poder público, não só do trânsito local e, naquilo que diz respeito à segurança do patrimônio privado, a Vale simplesmente lava-se as mãos e as casas estão sendo arrombadas. Pessoas estranhas, a região, que não são moradores, estão frequentando lá constantemente. Na semana passada, após o trabalho, a audiência da CPI, eu fui, eu diria, abordado aqui por diversos moradores e comerciantes, alegando essa enorme preocupação deles em relação a essa questão. E aqui, lamentavelmente, dizer aos senhores que os comerciantes estão entrando em desespero, porque, com esses anúncios de rompimento, de insegurança, o comércio, com as pousadas, hotéis, restaurantes, estão entregues e as moscas no distrito de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido como macacos. Então, é lamentável que isso ocorra, trazendo aí de forma muito, eu diria, preocupante para os moradores, são um forte apelo que eles têm, e eu apenas estou aqui retratando a fala dos comerciantes, dos proprietários de pousadas, restaurantes, lideranças comunitárias. A Vale, colocando funcionários da Vale para fazer o controle de tráfego no município. E aí, eles pediram providência, porque foge a competência da Vale exercer controle de tráfego. Ou é da Guarda Municipal, ou é do órgão de trânsito municipal, ou é da Polícia Militar, que tem competência de atuação em termos de segurança e na ausência do órgão fiscalizador municipal atuar concorrentemente na área de trânsito, ou por celebração de convênio. Infelizmente, é a poderosa Vale, deputado João Leite. Disse aqui a Vossa Excelência que a assessora da comissão nos trouxe uma denúncia gravíssima da Comissão Parlamentar de Inquérito, que consultores da Vale estavam percorrendo aqui, agora, salas onde trabalham os nossos servidores efetivos para tomar conhecimento de que forma o requerimento tal foi aprovado ou não, mas indiretamente, coisa que, muitas vezes, nem os nossos assessores vão até as assessorias, raramente os nossos assessores vão lá, a não ser para dirimir uma dúvida ou para acrescentar alguma informação. A que ponto nós chegamos com a Vale? Vossa Excelência, mas o deputado Léo Portela que tem muita experiência com relação às ferrovias, a essa questão, imagine o tamanho dessa intromissão, dessa ingerência da Vale aqui dentro da própria Assembleia Legislativa. Esse, me indago-se o requerimento. Bom, complementando aqui, ambos entram em invitação na Câmara dos Deputados, especialmente, quanto aos impactos no regime de previdência dos policiais e bombeiros militares. Este é o último requerimento da autoridade desse deputado, deputado João Leite. Muito bem, eu vou colocar em votação e encaminhar a votação também. Deputado Sargento Rodrigues, a história, ela nos apresenta alguns encontros, não é? Apresenta alguns encontros, alguns encontros importantes. E essa questão da Vale, ela traz para todos nós algumas memórias. o abandono das linhas em Minas Gerais pela Vale, outro crime cometido pela Vale contra Minas Gerais, esse abandono está exposto agora diante de todos os mineiros, brasileiros e pessoas que vêm do exterior. O abandono da linha mineira pela Vale, a Vale recebeu a concessão da linha mineira em 1996. é uma linha que liga Belo Horizonte até próximo ao Porto de Açú, no Rio de Janeiro, passando para Ouro Preto, Mariana, Barra Longa, Caiaca, Ponte Nova, Teixeiras, Viçosa, e indo até próximo ao Porto de Açú. O abandono dela agora expõe um grave problema. A 356, que é a rodovia federal que liga Belo Horizonte a Ouro Preto e a Mariana também, ela está agora num pare e siga por conta da possibilidade de rompimento da barragem de Itabirito. Quando chove, deputado Léo Portela, tem a ver com o trabalho de V. Exª, quando chove, a 356 é paralisada. Se romper a barragem da Vale, nós estaremos com Ouro Preto. Segunda Capital de Minas, Patrimônio da Humanidade e Mariana, Primeira Capital de Minas Gerais, Ilhada. Nós não teremos acesso nem a Ouro Preto nem a Mariana. Só que, qual seria a solução? A utilização da linha mineira, a linha ferroviária. Só que a Vale abandonou a linha. Nós já conversamos com a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais para que imediatamente na Justiça determine a manutenção da linha mineira para que a gente tenha uma ligação com Ouro Preto e Mariana caso tenhamos o rompimento da barragem de Itabirito. Veja a situação, deputado Leoportelli, que escancara a falta, a irresponsabilidade da Vale com Minas Gerais. Portanto, a Advocacia Geral do Estado, deputado Sargento Rodrigues, ela já está atuando para que a Vale recomponha a linha mineira. Em votação, então, os requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite, acho que a Vale está dando trabalho para todos nós, deputado João Leite. Essa questão, deputado Sargento Rodrigues, da linha da Vale abandonada, ela é muito grave. A estrada, ela vai ser rompida com o rompimento da barragem de Itabirito. Aí nós vamos ter ligação com Ouro Preto, não vamos ter ligação com Mariana, não temos ligação com Ponte Nova, e a linha foi abandonada pela Vale. Pegou a concessão em 1996 e abandonou a linha. Nós temos ligação ferroviária com Ouro Preto, Mariana, Ponte Nova, Viçosa. A Vale, agora, ela destruiu essa ligação ferroviária, mas é claro que ainda está o trecho lá, é possível recuperar, e vai destruir a rodovia de ligação com Ouro Preto. É muito grave o que está acontecendo. Então, nós temos que agir com muita força. Queria aqui falar sobre a advocacia geral. Está me lembrando aqui, acho que foi Idamares Félix, que nasceu em Itabira, as sirenes apitaram hoje em Itabira. Falsamente, segundo a Vale, a cidade ficou em Polvorosa. Itabira, o Sul, uma barragem de lá, que é a maior do mundo, e a barragem do Pontal, se elas se romperem, o seu Milton Souza Barros, vai ser a destruição total de Itabira. E hoje, as sirenes foram tocadas, foram ligadas hoje em Itabira e a cidade, ninguém dormiu em Itabira hoje. Essa é a situação que a Vale deixou em Minas Gerais. E vem alguns, o seu Milton Souza Barros, dizer que privatização é solução. Está bem, as nossas linhas estão privatizadas aí, que as empresas são mais competentes que o Estado. Olha a verdade aí. Nós temos que tomar cuidado. Tem coisas que acho que as empresas podem até fazer, mas está errada essa visão, porque elas, as empresas, estavam envolvidas em toda a corrupção do governo do PT, não é mesmo? Na Petrobras, em tudo isso. Depois, queria pedir a palavra para apresentar um requerimento, seu deputado. Sobre a mesa, requerimento, deputado João Leide, vossa excelência, tem a palavra. Nós estamos solicitando, senhores deputados, que seja realizada uma audiência pública para debater a instrução técnica número 12 do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Essa instrução, deputado, sargento de Sábio de Corp, ela trata da questão dos bombeiros, voluntários, só que aparece nesse momento de desastre em Minas Gerais, gente sem nenhuma condição de atender e é importante, então, divulgarmos essa nota técnica do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, até para orientar a população das cidades, orientar as empresas, o cuidado com os espertalhões que aparecem nesse momento e, na verdade, estão cometendo crimes porque não tem condição técnica de fazer esse atendimento. saudar aqui o nosso capitão presente aqui, lá sempre historicamente do Conselho de Segurança Pública da região oeste de Belo Horizonte, já há alguns anos na reserva da Polícia Militar, mas ainda servindo Belo Horizonte, servindo Minas Gerais com conhecimento dele, o nosso Conselho de Segurança Pública na região oeste, ali na região do Calafate. Um grande abraço, viu, comandante? É esse o requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimento, senhores deputados que eu aprovam, permanecem com 50. Aprovado. Queria cumprimentar o deputado João Leite pela apresentação do requerimento, uma vez que nós temos que tomar muito cuidado com essas questões, até porque trata-se de uma atividade de salvar vidas e elas têm que estar muito bem conectadas com os princípios, com as instruções, com o treinamento, com tudo aquilo que requer a formação profissional, seja aí dos bombeiros e nós, quando aprovamos aqui o projeto do ano passado, deputado João Leite, coube a Comissão de Segurança Pública fazer o substitutivo e entendimento, inclusive com a audiência pública, ouvindo os bombeiros civis. Nós aprovamos, mas quem tem que dar a diretriz e coordenar são os bombeiros. No final de contas, a expertise, o treinamento é permanente por parte dos bombeiros. A presidência recebe o requerimento do deputado Bruno Engler, deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a implantação do modelo de gestão cívico-militar nas escolas de Minas Gerais. O requerimento está recebido. Podemos encerrar, João? Podemos. Podemos, Léo? Presidência, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do deputado Léo Portela. E, deputado Léo Portela, eu queria apenas deixar registrado, mas farei. Eu peço, eu peço a presidência agradecer também a presença do vice-presidente da comissão, o deputado doutor Eli Grilo. Queria, na próxima reunião, pedir à consultora Harmonia, que elabore um requerimento para fazer um agradecimento público aos deputados federais, especialmente os deputados federais Língua Portela e Alê Silva. Eu não vou fazer o agradecimento ao deputado federal Léo Mota, porque entendo que ele é investigador de polícia, então ele estava cumprindo um dever para com a classe dele, mas a deputada Alê Silva, o deputado Língua Portela e o deputado Bruno Engler. queriam fazer um agradecimento público, na verdade, o requerimento no sentido de fazer um agradecimento público e que seja encaminhado para os respectivos, a deputada federal Alê Silva Alê Silva e o deputado federal Língua Portela e o deputado estadual Bruno Engler, por terem participado efetivamente, por terem participado efetivamente no dia 22 de fevereiro e também envidado esforços para que houvesse um entendimento com o governo do Estado na pauta de reivindicação dos servidores da segurança pública dos servidores, policiais civis, militares, bombeiros, agentes penitenciários e sócios educativos. Então, deixar consignado isso em requerimento para que os ilustres deputados federais e o deputado estadual, que não são policiais, recebam por parte da Comissão de Segurança Pública o nosso agradecimento que seja feito o requerimento para a próxima reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convocam os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Agradecemos também a presença do deputado Elie Grillo. Muito obrigado.